Fala, galerinha da Mais Cê Treinamentos! Beleza? Aqui quem vos fala é Rubens Miguel, estou aqui para mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Escrevo o quadro da Mais Cê Treinamentos aqui no YouTube, aonde consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. E a função de hoje é o arco seno hiperbólico. Tá pensando que é pouca coisa? Não é pouca coisa não. Seguinte, galera, vocês aprenderam já a função arco seno. Se não, volta algumas funçõezinhas para trás e eu serei lá o arco seno, que é a operação reversa do seno, certo? Enquanto o seno te traz um número dependendo de um radianos, certo? O arco seno, com esse número, te retorna um ângulo em radianos. É o contrário, como se fosse multiplicação e divisão. Um é o contrário do outro, certo? E a mesma coisa aqui. Enquanto que o seno hiperbólico me traz aqui um número, se eu fazer o arco seno desse número, me traz um radianos, certo? Então, seno hiperbólico de 0,52, né? 0,52 aqui que é π sobre 6, ele me torna 0,55, arredondando, certo? Agora, se eu fizer aqui o A seno hiperbólico, ou seja, o arco seno hiperbólico do A55, vou lá, vou arredondar aqui bonitinho também, né? Ele me torna o 0,52, certo? Então, é um ao contrário do outro. É a mesma coisa das funções trigonométricas simples, também funcionam com as hiperbólicas. Show? Então, é isso. Se você curtiu essa aula, dê a dada violenta giratória carpada aqui no like, se inscreva no nosso canal e dá aquela badalada na sineta, porque essa sineta todo dia badala, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Vejo vocês, então, no próximo episódio. Tchau, tchau.